Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. O convidado de hoje é o pesquisador da Embrapa, Frederico Duranes. Obrigada pela presença, Frederico. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre essa temática extremamente importante para o Brasil, especialmente na proximidade de comemoração do Dia Mundial da Água. O tema do programa de hoje são técnicas de irrigação e uso racional da água na agricultura. Fique conosco, Conexão Ciência já está no ar. Com o crescimento populacional, a demanda por alimentos está cada vez maior. Aumentar a produção com sustentabilidade, principalmente no que diz respeito ao uso racional da água, tem sido um desafio, mas não impossível. É o que a ciência tem mostrado com o desenvolvimento de tecnologias que estão sendo utilizadas no campo e contribuindo para a economia de água. Então, Frederico, de que forma o agricultor pode usar de forma mais racional a água na agricultura? A água é essencial para a vida e essencial para as ações da atividade agrícola. Inclusive, é um componente importante para o fator de produtividade. Isso significa que a agricultura que produz alimentos, energia e fibra, ela precisa de água para poder desenvolver todo o seu sistema produtivo e até mesmo fazer o beneficiamento e uso, considerando que nesses produtos não é só consumo, mas eles são, inclusive, detentores de uma quantidade expressiva de água. Se a gente pensar, por exemplo, a melancia, ela tem 95, aproximadamente, por cento de água no seu conteúdo por um todo. Então, para o produtor, aqueles que produzem os alimentos para o setor urbano e o setor rural do Brasil e várias partes do mundo, a água passa a ser um insumo também, numa estratégia de país, a possibilidade de a gente estar avaliando isso como um recurso finito em quantidade e qualidade para que possa ser usado com bastante eficiência. Em relação às técnicas de irrigação, então, né? Como otimizar e usar essas técnicas de forma mais racional também? É, esse é um ponto muito importante, por duas razões, no mínimo. A primeira dela é considerando que um determinado produtor, num seu empreendimento de uma agricultura irrigada, tenha uma fonte de água, ele é autorizado para utilizar racionalmente uma quantidade daquela água, ele precisa de ter métodos capazes de colocar eficiência no seu processo, para que não haja desperdício de toda a natureza. Desperdício numa quantidade que difere a irrigação da molhação. Desperdício numa quantidade da engenharia que ele preparou para o seu empreendimento, até mesmo no dimensionamento de um sistema irrigante. Então, a gente vê claramente que, com base em ciência, pode sim fazer uma agricultura altamente eficiente, utilizando a água, um insumo importante para fins agrícolas, e sem o desperdício que a agricultura ou qualquer outro setor, de certa forma, é observado como vilã desse desperdício. Pois é, a agricultura tem essa fama de ser a grande vilã do desperdício da água. Por que isso? É, o que ocorre é que há algum mito dentro da área de atividade econômica envolvendo a agricultura. Dentro desse mito, considerar a agricultura como a vilã do uso de desperdício, preciso de que haja dois entendimentos. O primeiro deles é relacionado ao ciclo hidrológico. Vamos considerar lá, na base, na lei de conservação de massa, onde na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, a água na agricultura é considerada uma água de passagem. Tanto é que há, no reservatório de solo, o solo como uma caixa d'água, uma disponibilidade da planta que bebe pelas raízes, fundamentalmente é isso, de uma água de passagem para a atmosfera. Isso é que precisamos considerar o processo chamado de turn-off, ou seja, cai no ciclo hidrológico. Aquela água não é perdida. Ela é uma água de passagem pelas plantas. Ela é uma água que retorna à natureza e pode formar em fases líquidas ou gasosas o que existe na atmosfera ou até que existe nos aquíferos no solo, em camada superficial ou subsuperficial. E um outro momento importante, um outro processo muito relevante, é o que a gente chama de run-off. Ou seja, é importante que essa água de passagem, que a agricultura devolve em quantidade de limpeza para os aquíferos, forma esses aquíferos como uma reserva adicional para que o sistema biológico do solo e até as outras atividades funcionais da vida possam se processar. Então, a agricultura, indevidamente, está sendo considerada como a vilã do uso e desperdício. Agora, por falar em desperdício, é importante a gente também colocar a luz sobre isso. Qualquer sistema que não tenha aquela adequação de uso, utilizando técnicas adequadas, ele perde eficiência. Ele perde eficiência por quantidades maiores do que uma planta ou um animal pode precisar. Sim. Isso é desperdício. Ele perde desperdício por uma engenharia mal dimensionada. Ele perde desperdício por um método, ou até mesmo dimensionamento de um sistema inadequado. por perda de carga, por uma capacidade de não uso eficiente por determinado sistema agrícola, uma plantação de milho, uma plantação de soja, uma plantação de cano, um cafezal. Esses são os pontos que nós precisamos de colocar luz para saber o quanto nós temos de ciência e capacidade de utilidade para que essa eficiência se processa em termos práticos. E hoje, quais são as principais técnicas de irrigação que nós temos? É. Vamos pensar o seguinte. Vou ainda retornar à lógica de ciclo hidrológico. Nós estamos pensando em técnicas, muito mais, analisando a água no contínuo solo, planta, o animal, atmosfera. Dentro dessas técnicas, são diversas. Diversas técnicas. Olha, tendo a fonte de água, você pode fazer irrigação por pivô central. Você pode fazer por gotejamento. Você pode fazer por sucos de irrigação. Você pode fazer por várias possibilidades. Depende da região que você está. Depende da cultura que você tem para ser desenvolvida. E depende daquele propósito, vamos chamar, econômico e financeiro que você está autorizado a fazê-lo. Por que eu estou dizendo nesses termos? Exatamente porque há um conjunto de variáveis de clima, de solo e das próprias culturas que permitem fazer a escolha adequada de qual é a técnica que em determinado local um produtor pode utilizar ou não. Essas que são as compreensões técnicas para colocarmos luz nesse uso e eficiência da água. Com dois propósitos econômicos. Vou chamar a economia de água com um propósito que seria o uso e eficiência de água por determinado organismo. Animal ou vegetal. E o outro é a economia de água, mas pensando nas relações econômico-financeiras se a aplicação de um determinado método de água paga. Vamos pensar um caso muito prático. Uma determinada cultura, cana-de-açúcar. Que produz aí numa média 80 toneladas de cana por hectare. Num sistema irrigado, ela precisa produzir mais do que 80 toneladas numa média. Ok. Descontando o valor de água, valor de energia, valor de mão de obra, esse valor pago precisa dar uma quantidade de toneladas de cana a mais que pague esse sistema. Em alguns métodos e sistemas avaliados desses empreendimentos em regiões diferentes do Brasil, isso vai depender de que de 15 a 60 toneladas de cana adicional precisaria de ser computada essa nova produtividade numa agricultura irrigada por questão de custos. Então, são esses os méritos de uso e eficiência da economia da água na agricultura, relevantes para cada região e cada local. Hoje, quanto é que é a área irrigada no Brasil? Ah, sim. Se a gente for pensar o país agrícola, considerando os seus 220 milhões de hectares de pastagem, 70 milhões de hectares de grãos e espécies mais relevantes do ponto de vista de comórdia no Brasil, nós temos aí uns 70 milhões de hectares, aproximadamente, da área granífera no Brasil. E nós temos hoje, mapeado, próximo de 6 milhões de hectares de agricultura irrigada. Você vê que é um percentual ainda muito pequeno em relação à área total. O que significa dizer é que nós estamos fazendo uma agricultura de alto desempenho, sim, mas também de alto risco, em função do fator água. E a gente tem que compreender que essa questão água não é só a que a gente tira de um reservatório subsuperficial. Nós temos que computar a água que vem da precipitação das chuvas, porque todo o programa na campanha de irrigação, ela prevê uma necessidade da cultura durante todo o seu ciclo, seria a água de irrigação, mas ela tem que colocar num balanço de água o que está chovendo durante aquele exercício, aquela realização daquele cultivo, durante todo o seu ciclo. Então, é quase que mesmo uma contabilidade do que é necessário, do que entrou para o chuvo e do que precisar de reposição. Essa que é a nova dinâmica. Isso é muito pouco para o Brasil. Aliás, é um fato absolutamente irrelevante para o Brasil nos tempos de hoje. O Brasil continental, ele precisa de aumentar a área de agricultura irrigada. Inclusive, o Ministério da Agricultura defende que o aumento da área irrigada no Brasil seria uma boa opção para enfrentar a crise hídrica. Qual que é a relação? Primeiro, coloca luz nas regiões hidrográficas, ou seja, nas bacias hidrográficas que são capazes de fornecer uma determinada quantidade de água autorizada. Isso tem legislação e é preciso que haja um exercício e uma fiscalização desse tipo de procedimento. O segundo efeito é que precisamos modernizar os métodos e a engenharia de uso desses equipamentos para que em determinada região a gente tenha eficiência máxima desses sistemas irrigantes para obter os resultados finais. Quais são aqueles de ampliar a possibilidade de produtividade baseado na aplicação e maior eficiência de água e maior eficiência de outros insumos, por exemplo, nutriente. Não há possibilidade da planta absorver na falta d'água. Então, nos traz para um outro tipo de conceito que são atrelados à seca, que afeta o urbano, também afeta o rural. Do ponto de vista agronômico, nós podemos ter basicamente três tipos de seca. Isso mostra a complexidade que é um sistema desse e a importância da iniciativa pública e a iniciativa privada estar absolutamente harmonizado nessas estratégias de expansão. O primeiro tipo de seca é meteorológica. O segundo é agronômico. E o terceiro é fisiológico. A primeira seca é muito mais em função de governo, política pública. A seca meteorológica. O que chama a atenção é que esse desenho de um país continental com diversidade e sazonalidades, eles permitem dizer que há necessidade de aprimorarmos esse suporte às políticas públicas. E o que é política pública? Exatamente uma orientação, uma diretriz, onde o Estado pavimenta caminhos para que a iniciativa privada caminhe em algumas direções. A segunda seca é agronômica. É a iniciativa privada, especialmente, colocando luz que água é um insumo importante, mas uma quantidade de qualidade, um recurso com uma certa finitude, ele precisa de aumentar o grau de eficiência de uso. E a terceira é fisiológico, onde a própria pesquisa coloca em novas cultivares aquela capacidade de resistência ou tolerância a esses déficits hídricos frequentes em várias regiões. Isso dá uma estratégia de um negócio público e privado relevante para o Brasil na questão da temática água na agricultura e agricultura irrigada. Tá certo, Frederico. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com o pesquisador da Embrapa, Frederico Durant, sobre técnicas de irrigação e uso racional da água na agricultura. Frederico, você falou sobre a importância de melhorar a técnica, também de se ter melhores equipamentos. A questão do aprimoramento também é muito importante. O que tem sido feito para capacitar agricultores e pessoas que lidam com essa questão da irrigação? É. Essa é uma questão bastante relevante. Talvez a gente possa mostrar duas perspectivas diferenciadas. A primeira delas é de que empresas de ciência e tecnologia têm um determinado conhecimento, na sua missão, ela precisa ser provedora desse conhecimento. E o segundo papel relevante nos tempos modernos é de que, além de provedora de conhecimento, ela também precisa ser mediadora dos interesses da iniciativa pública e da iniciativa privada. Ou seja, dar suporte a políticas públicas em temas estratégicos para o Brasil requer dessas empresas um disseminar. Significa que é de um tema estratégico, água na agricultura e agricultura irrigada, por exemplo, serviços estratégicos. Nós identificamos uma necessidade enorme de, atendendo a fortes demandas de política pública e do mercado privado, em várias bacias importantes do Brasil, bacias hidrográficas ou regiões hidrográficas, como alguns gostam de especificar um termo técnico talvez mais adequado, de que há uma avidez por conhecimento denso, capaz de dar alguns treinados naqueles locais, a capacidade de distinguir entre irrigar e molhar. Esse é o primeiro ponto. E observando as políticas públicas de expandir a área irrigada no Brasil, aprimorar dentro dessa parte do território e até, com eficiência, expandir para outros locais, nós cunhamos a terceira possibilidade de políticas públicas que interessam ao Brasil, que é o desenvolvimento sustentável desse grande tema, agricultura irrigada. A experiência da Embrapa, com vários times de cientistas, em várias unidades da Embrapa, em muitos dos biomas e dentro dessas regiões geográficas ou regiões de bacias hidrográficas brasileiras, com cursos ou com capacitação presencial, nos remeteu para, nos tempos modernos, também fazer esses conteúdos na forma online. Identificamos uma plataforma de TI, de tecnologia de informação densa, robusta, moderna, amigável, no tratamento dos computadores, desembargados, remota. Adequamos esse conteúdo em dez módulos, para identificar o uso de maneiras de irrigação, enfatizando a água no contínuo solo-planta-atmosfera. Basicamente, esses conteúdos técnicos, eles abrangem três grandes temas. O primeiro é, quais os conceitos corretos que a ciência recomenda, para que você compreenda a água no contínuo solo-planta-atmosfera. O segundo grupo de capítulos, os módulos, ele fala basicamente quais os requisitos de clima, de solo e de espécies, animal ou vegetal, milho, sogo, suínos, ave, bovinho de corte ou de leite, por exemplo, são necessários para que você possa manejar bem o uso da água nesses sistemas. E o terceiro são aplicações. Uma hora com milho, cereais, feijão, soja, outra hora com fruteiras, outra hora com cana. Então, esse conjunto permitiu colocar em base remota inúmeros acessos. Tivemos uma experiência, vamos chamar a Havan Premier, num IrrigaWeb, Capacitação e Uso de Manejo de Irrigação, em 2015, com milhares de acessos. Selecionamos mais de 500 currículos com aqueles background técnico e utilidade para que possa fazer uma agricultura irrigada, tecnificada. Selecionamos 100 e fizemos com esses uma capacitação online. Êxito. E qual foi o perfil desse público? Então, nós estamos tentando identificar um perfil dos chamados, genericamente, produtores das tecnologias pelas águas. Quem pode ser esse? Um agricultor irrigante. Ele tem responsabilidade de fazer a agricultura irrigada no seu empreendimento. Um gestor público ou privado que está decididamente trabalhando e contribuindo para algum projeto de irrigação ou perímetro irrigado. um jovem que está se capacitando para entrar em consultoria, assistência técnica, ou até mesmo no seu empreendimento privado, em algum local do Brasil. Então, nós não só pegamos esse background técnico. Nós queremos saber onde é que ele está, onde ele está, e qual é a utilidade que quer fazer por esse tipo de conhecimento. Então, não é apenas voltado para o produtor? Não, não. Ele é para um grupo que vai exatamente usar esse tipo de treinamento em algum local do Brasil para aumentar essa eficiência e fazer a distinção ou a quebra daquele segundo mito, que é irrigar é diferente de molhar. Esse ambiente web está permitindo exatamente isso. Bom, a experiência exitosa de 2015 nos fez buscar uma parceria mais estreita com o MAPA, que está hoje liderando uma ação importante em termos de política pública. Tem ações dentro do PPA para uma expansão de mais 5 milhões de hectares de área irrigada no Brasil. Tem inserções dentro do plano de safra com critérios para que tomadores de recursos públicos possam se aplicar para expandir os seus negócios com mais eficiência. Quer dizer, tem uma série de atividades que esses usuários potenciais precisam de tanto expandir quanto aprimorar o seu conhecimento. O Rigo Web 2016 está se prestando a isso. Ele tem essa mesma conformação, ele tem dois diferenciais. Nós vamos fazer videoconferências e a grande aposta é fazer tipo oficinas presenciais de um, dois dias num local regional, buscando instituições, pública ou privada, e técnicos que são responsáveis por esse novo fazer em função de serem usuários dessas novas políticas públicas. Quer dizer, isso que é encantador. Fizemos praticamente um MAPA de pegar todos esses, hoje, mais de 5.200 inscritos para o curso que começa a semana que vem, online, todos os estados brasileiros contemplados e plotamos esses candidatos. Nós precisamos fazer uma seleção baseada em alguns critérios. Onde eles estão no Brasil, trabalhando nas suas atividades de agricultura irrigada de alguma forma. E associando isso àquelas praticamente 12 bacias hidrografas que o Brasil tem como das principais. Então, todos os estados contemplados, nós temos aí uma possibilidade muito grande de estar treinando aqueles que vão realmente utilizar desse treinamento para fazer maior eficiência nesses processos de irrigação. O senhor falou em serviços estratégicos, né? O IrrigaWeb é um exemplo de serviço estratégico? Ótimo, porque ele poderia ser só mesmo uma capacitação. Onde, ao final, aprendendo um conteúdo, teria um certificado ou um diploma da Embrapa. Mas, querendo mais que isso, o IrrigaWeb, na realidade, está se convertendo em um evento âncora. Por quê? Além dos conceitos e da aplicabilidade da água no contínuo solo, planta e atmosfera, ele traz para a discussão dados que estão disponíveis ou dados que precisam ser construídos. Onde é que o Brasil precisa expandir e onde e como o Brasil precisa de aumentar a eficiência desses processos da água e da agricultura irrigada no Brasil. Quer dizer, a contribuição de uma plataforma dessa, de conteúdo, associada à contribuição dessa plataforma de tecnologia de informação e comunicação, para substanciar uma política pública que toma uma visão em vários ministérios, em várias agências públicas, mas também enormemente de alta visibilidade para iniciativa privada nesses vários cantões ou regiões hidrográficas, isso passa a ser um evento âncora importante. Essa que é a nossa grande tacada. Então, deixa de ser apenas um curso que já é nobre, mas ele passa a ser um evento âncora para poder abrigar um fórum de discussão local-regional para aumentar esse foco e essa eficiência de utilização da água na agricultura. E qual é a diferença entre irrigação e molhação? Ah, sim. Essa é uma excelente questão. Todas as vezes que você acredita que um ser vivo precisa de água, se for a menos, ele tem um estresse. Se for a mais, ele tem um estresse por excesso. Na hora certa, uma quantidade adequada, isso faz parte da técnica de irrigação. É compreender as variáveis de clima, compreender as variáveis de solo, compreender as variáveis do próprio organismo vivo, de uma planta, por exemplo, uma cultura de milho. Então, só para dar uma ideia clara, é que um ciclo de vida de uma plantação de milho, em torno de 140 dias, você precisa de água para germinar. Você precisa de água para poder desenvolver uma quantidade de folha. Você precisa de água no fornecimento masculino e feminino. E você precisa de um pouco de água para acabamento no enchimento de grão. Então, nesses pontos críticos, nós temos desenhados os famosos coestinhos de cultura, que é exatamente a necessidade de água para alguma espécie, para alguma cultivar dentro da espécie, necessária. Nem mais, nem menos. Então, o molhar em quantidade, às vezes, não é molhar muito. Isso aumenta a eficiência do processo. Isso reduz custos. Isso aumenta o nível de produtividade. O uso e eficiência de água é exatamente isso aqui. Quantos gramas de água você coloca, contra quantos gramas de matéria seca você obtém em determinado tempo. Isso é o uso e eficiência de água, de alguma forma. Existem tecnologias também que têm o objetivo de armazenar água para o uso na irrigação. Que tecnologias são essas? Essa é uma questão basilar. Significa que todos os métodos e técnicas utilizados da água no contínuo, solo, planta e atmosfera, pressupõem que haja uma caixa d'água cheia para você fazer o uso adequado a partir daí. Agora, as caixas d'água não estão cheias. Por conta da sazonalidade climática, inclusive de precipitação de chuvas, em várias regiões do Brasil, a hora está excedendo em algum lugar, está faltando em outro. Então, significa que abastecer essa caixa d'água cheia significa que nós precisamos de repensar as estratégias de manutenção e conservação dessas regiões hidrográficas. com práticas de contenção, práticas de retenção de umidade, práticas de conservação de solo, práticas de conservação de vegetação e assim por diante. O que quer dizer isso na prática? O Brasil precisa aprender a ser também, no local, produtor de água. A água que vem de precipitação, ela precisa ser armazenada dentro das fazendas. Por condições naturais de relevo ou até pela inteligência humana que faz alguma obra de engenharia ali para reter essa água dentro. Essa água dentro, ela pode ser utilizada para ele e para benefícios da sociedade. Esse é um fator extremamente relevante nos tempos modernos. O mundo vai caminhar nisso, nessa direção. E eu tenho certeza que o Brasil tem conhecimento e juízo também para caminhar nessa direção. Ok, Federico. Obrigada pela entrevista. Sucesso com o IrrigaWeb e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade também de participar nesse programa sobre essa temática extremamente relevante e oportuna. E o Conexão Ciência fica por aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho